Olá, Sertiluz! Olá, alma bonita! Que energia boa estar aqui conectado com você nesse exato momento, que é o nosso momento mágico, toda semana de conexão, nosso momento de evolução. E como tem muita gente nova chegando no canal, sejam bem-vindos, mas já se inscrevam e compartilhem com outras pessoas, principalmente as pessoas que você ama. O YouTube sempre vai entregar mais conteúdos para as pessoas que compartilham. Então, se você quer ser uma contribuição na minha vida, então compartilhe e comente esse vídeo agora, porque hoje a gente vai falar de TDAH. Sabe o que é isso? Que é o Transtorno de Déficit de Atenção ou de Hiperatividade. É um quadro, gente, caracterizado por um prejuízo nos mecanismos que regulam a atenção e atividade motora. A tríade dos sintomas clássica na síndrome é caracterizada pela presença da hiperatividade extrema, uma desatenção e impulsividade. E o TDAH, ele atinge tanto adultos quanto crianças. A desatenção é um dos sintomas mais frequentes nessa síndrome. E é identificada por uma grande dificuldade de estar atento aos detalhes, devido à falha de condição de concentração. E esse é um dos motivos pelo qual as crianças com TDAH relutam com o desenvolvimento, com as atividades que exigem um esforço mental constante. Conhece alguém assim? Agitação corporal é constante, dificultando a realização de tarefas que exijam que permaneçam sentados, quietos. A realização de uma tarefa de lazer em silêncio é um desafio absurdo. A terapia com medicamento é um tratamento de primeira linha para pessoas que têm esse diagnóstico de TDAH. No entanto, uma contribuição de tratamento medicamentoso com psicoterapias tem se mostrado muito mais eficaz do que usar apenas a medicação. Eu sou super a favor dessas terapias complementares, tá? Sou super a favor de medicina alternativa, incluindo a yoga, que são aplicados tanto em adultos quanto crianças que têm TDAH. Você conhece alguém, gente? Porque olha só, nos últimos anos a meditação vem sendo cada vez mais divulgada como uma grande forma de tratamento dessas condições psicológicas. Estão surgindo evidências de ensaios clínicos randomizados que apoiam as crenças populares sobre os efeitos benéficos do yoga no tratamento de pessoas com transtorno de déficit de atenção. Os longos períodos de concentração exigidos durante a prática do yoga, tanto para fazer os asanas quanto as meditações, funcionam como um treinamento mental para aumentar gradativamente a capacidade de atenção duradoura de foco em um único ponto, reduzindo assim o déficit de atenção. Além disso, o yoga, ao produzir um estado de calma e contentamento, contrabalancearia a agitação das pessoas com TDAH. Então, embora possam frequentemente ser crianças com alto grau de inteligência, há uma percepção exacerbada do mundo à sua volta. É, ao mesmo tempo, de uma consciência própria corporal muito diminuída. Então, é perceptível que essas crianças apresentam frequentemente essas coisas inquietas, sabe? essa necessidade de movimentar o corpo. E nessa concepção, o yoga também assume um papel crucial, porque é uma metodologia alternativa que ajuda a criança na concentração que ela tanto necessita. Então, a arte milenar visa, através de posturas físicas, que são os asanas, e o controle da respiração, da estabilização da mente, e assim, consequentemente, atua sobre o problema central do TDAH. Conduzindo essas crianças para um caminho de conquista pessoal, de capacidade de introspecção, e de autocontrole, e de estabilidade psicológica. Então, para você que sofre de transtorno de déficit de atenção, ou conhece alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu foquei bastante aqui em crianças, mas vários adultos sofrem desse transtorno, que infelizmente, a gente tem que usar medicação em algum momento, porém, eu trouxe aqui uma possibilidade de você usar o yoga na sua vida. E eu, como a bela de uma professora de yoga, posso afirmar que realmente vai ajudar muito você a ter mais concentração. Se para a gente é difícil meditar, que não temos esse transtorno, imagina para as pessoas que já têm essa dificuldade muito acentuada. Mas o começo sempre vai ser desafiante. Passado aí dois meses você praticando, fazendo os asanas, fazendo as respirações, vai ser cada vez mais fácil. E a gente vai lidar com o TDAH de uma forma incrível. Você tem que estar no controle e ter uma vida plena. Então, eu desejo que o seu dia seja mágico, que bênção chegue na sua vida com total facilidade. Gratidão.